Oi, oi meninas! Aqui estamos nós pra mais um vídeo com três sugestões de transformações em peças jeans. Vou começar com essa calça jeans aqui. Eu marquei mais ou menos dez dedinhos ali, dois palmos fechadinhos, normal. E vou cortar. Com a perna que sobrou, eu vou aproveitar essa parte enviesada, né, da parte de dentro, e vou abrir. Com ela aberta, eu venho na lateral da bermuda e vou abrir até ali o comecinho do cosse. Até mais ou menos um dedinho antes de chegar no cosme. Abri desse jeito, é aquelas bermudas que tem o bolso falso, né, então nesse ponto já facilita. Aí, eu vou pegar a perna da calça, dobro no meio, vou encaixar ali na pontinha, e vou posicionar desse jeito que eu fiz, ó, vou fazer esse movimento, encostar ele assim, enviesado. E aí, eu vou e risco na perna, num retalho do jeans, né, na perna da... na barra da calça, na perna da calça. E agora, eu encaixo o triângulo na abertura lateral. Aqui o triângulo, eu sempre faço uma marquinha, e aí, nessa marquinha de um dedinho, mais ou menos ali, é um dedinho de distância do bico, eu venho posicionando em um dos lados. Aí, passo a costura, depois eu viro e vou encaixar o outro lado do mesmo jeito. Fiz de um lado, fiz do outro, agora eu venho aqui e vou acertar arredondando, que a gente vai transformar esse short naquele short saia, tipo um shortinho godê. Agora, é só dobrar pra cortar espelhado dos dois lados certinhos. Aqui na ponta, você pode fazer bainha, ou pode deixar desfiadinho, como você preferir. Próxima peça, essa bermuda aqui, que eu já tinha customizado em um outro vídeo, que eu tirei o cos pra aproveitar numa outra peça, e ela ficou paradinha. Daí, agora, eu vou usar esse tecido, essa blusa aqui, né, de oncinha e tudo mais, que eu transformei numa blusa mais curta. Vou pegar a parte de baixo, vou cortar aqui. Cortei um barrado, cortei uma faixa, e aí, eu vou medir o quanto eu preciso de largura pra esse cos. E vou cortar duas vezes mais a margem de costura. Então, olha só, ela dobrada, mais a margem de costura, fica dessa largura. Isso aí é opcional, tá? Aqui, no meu caso, tem mais ou menos uns 10 cm. E aí, eu passei uma costura, juntando as pontas, e deixei uma abertura ali de três dedinhos. Olha só, deixei essa abertura aqui. Agora, eu vou pegar o elástico largo. Essa bermuda, ela é numeração maior, tá? Por isso que agora, a gente vai fechar o cos, independente do zíper. É uma numeração maior, que a gente vai transformar o cos num cos elástico. E aí, eu medi o elástico do tamanho que eu quero, no tamanho que fica confortável vestir, que dá aquela franzidinha na bermuda. Depois, eu corto, vou fazer uma costura em X, com ele já lá dentro do cos. Você encaixa no cos de tecido, e depois passa a costura em X. E agora, o cos de elástico já tá pronto. Aí, você fecha aquela aberturinha que você tinha a deixar, que a gente deixou lá no início. Aqui, onde tem o zíper, a gente vai passar uma costura também pra fechar. E depois, vamos encaixar esse cos na bermuda. Agora, é só distribuir o elástico direitinho, passar uma costura, e tá prontinha. A bermuda aqui é larguinha, porém, com elástico estilizado. Aqui na barra, vou dobrar duas vezes, passar aquela costura lateral, que já fica arrumadinha, e fica fixa, não fica se desmanchando, nem nada. E a bermuda já tá prontinha. E a nossa terceira peça é essa calça aqui. Ela também é um jeans mais larguinho. Eu vou começar dobrando no meio, e definindo o comprimento que eu quero pra bermudinha Pro Shorts. Eu nunca corto as duas pernas juntas, que é pra não estragar o fio da tesoura. Então, por isso que eu corto assim. Mesmo tendo já dobrada, espelhada, eu corto uma por vez. Principalmente, quando o jeans é grosso. Aí, agora, eu vou pegar a perna da calça, que a gente cortou, vou abrir na lateral. E aí, eu vou jogar essa parte mais larga pra baixo. Como se fosse mais unha. Aí, eu vou colocar aqui, vou posicionar a lateral, alfinetar pra gente juntar depois. E aqui, eu vou sentir e vou contornar ali, passar um giz no contorno do bolso... Do cos e da vista. Da vista do zíper. Olha só, fiz com giz de tecido. Se você não tiver, pode pegar um pedacinho de sabonete bem seco. E aí, eu vou cortar com uma margem de costura de um dedinho. E aqui, na frente, eu vou cortar mais ou menos uns dois centímetros de margem. Aí, agora, é só dobrar bem certinho. Se preferir dar uns piques, não tem problema. Aqui, eu consegui dobrar e ir posicionando bem, só na base de, justamente, ir dobrando e alfinetando. E aí, eu vou repetir o mesmo processo lá do outro lado. Deixando a parte de dentro, a parte do centro, assim, um pouquinho maior, que é pra gente sobrepor uma na outra. E agora, com tudo alfinetado, eu vou alinhavar. E aí, aqui, a parte da frente, que a gente ia sobrepor, na verdade, eu optei por deixar assim. E aí, eu vou prender bem até ali, mais ou menos, embaixo da vista do zíper. E vou alinhavar todinha com agulha e linha, naquele pontinho invisível. Se você preferir, pode passar na máquina também. Ou você pode fazer que nem eu fiz, com aquela costurinha manual invisível. E deixá-la bem reforçada nesse formato de short saia. E aí, eu vou prender bem. Agora, com ele todo preso, todo costuradinho, olha só, na frente fica assim, bem short saia mesmo. Agora, eu vou pegar esses meus strass. São cristais de bordado mesmo. Que eles têm aberturinha, tem os buraquinhos pra bordar. E vou fazer no contorno do bolso. Tanto de um lado, como do outro. E aí, é só prender com agulha e linha, e estará prontinho. Espero de coração que tenham gostado. Gostando, já sabe como é que funciona. Dá um clicãozinho aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal e fique sempre, sempre com a gente. Beijo grande e até o próximo. Beijo grande e até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.